Ação penal contra a ex-presidente da Vale por tragédia de Brumadinho será julgada pela Justiça Federal. A decisão é da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. Por reconhecer interesse da União na causa, a sexta turma definiu a competência da Justiça Federal de Minas Gerais para julgar a ação penal contra Fábio Schwarzman, ex-presidente da Vale, em razão da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, em 2019. Como consequência, o colegiado também anulou decisão da Justiça Estadual Mineira, que havia recebido a denúncia contra o ex-dirigente da mineradora por homicídio e vários crimes ambientais. Para os ministros, o interesse da União no processo criminal tem relação, entre outros fatores, com as atribuições da Agência Nacional de Mineração e com os possíveis danos a sítios arqueológicos causados pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão. O relator do recurso em habeas corpus interposto no STJ, o desembargador convocado Olindo Menezes, explicou que há na denúncia informações que os acusados teriam apresentado falsas declarações sobre a estabilidade da barragem ao antigo Departamento Nacional de Produção Mineral, autarquia federal extinta depois da criação da ANM e omitido informações essenciais à fiscalização da segurança da barragem, a cargo da agência reguladora. Para o relator, o caso evidencia ofensa bem e interesse direto e específico de órgão regulador federal e da União.